Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, vou falar muitas novidades super interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu quero falar do evento do Batman E está confirmado que o evento vai ser amanhã no sábado Porque olhem só o que eles colocaram na aba de notícias do jogo Fortnite mais Batman em breve E logo depois, eles escreveram o seguinte lá no Twitter oficial Revelação, hashtag Fortnite vs Batman Dia 21 de setembro, mais conhecido como amanhã, às 9 horas da manhã no horário de Brasília E logo embaixo, eles colocaram o link Quando você clica no link, você entra num vídeo que vai ser estreado amanhã, está exatamente às 9 horas da manhã E um detalhe muito interessante É que assim como as lives da Copa do Mundo Se você vincular sua conta do YouTube com as contas do Epic Games Você consegue um item gratuito aí na sua conta do Fortnite Battle Royale Porque olhem só o que está escrito na descrição desse vídeo Sintonize amanhã, dia 21 de setembro, às 9 horas da manhã no horário de Brasília Para ganhar uma recompensa grátis no jogo ao assistir a estreia Provavelmente é um vídeo do trailer do evento Mas o que interessa é que você consiga um item gratuito na sua conta Vinculando a sua conta do Epic Games com a conta do YouTube Se você não sabe como vincular as contas, confira o vídeo que eu gravei aqui no canal Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo Que eu mostro passo a passo pra você vincular as contas tudo certinho Quando você vincular vai aparecer ali do lado dos likes Contas conectadas como está marcado em vermelho aí na tela E se você for aquela pessoa meio esquecida Eu recomendo que você marque ali no vídeo A definir lembrete, assim você não esquece E você consegue de forma bem fácil O item gratuito na sua conta O item por enquanto não foi revelado Mas como se trata de um item grátis Não tenho que reclamar E bom, todo mundo sabe que quando o evento vai ser lançado Vai ter uma mudança no mapa lá na Cidade Torta Que ela vai ser substituída por Gotham City, né? Que no caso é a Cidade do Batman Mas pois bem, olhem só que interessante Ontem já foi colocado lá no Depósito Imperado Um outro Rift Beacon Exatamente Outro Rift Beacon está sendo construído Na verdade ele já está pronto E será transferido para outro local do mapa Aí já nos próximos dias Então na próxima semana, né? No update de terça ou quarta-feira Um outro local no mapa vai ter uma grande mudança O que muita gente está comentando É que o local que vai voltar na próxima semana Vai ser bobinas traiçoeiras, né? Mas é claro, por enquanto nada confirmado De qualquer forma, vai ter uma grande mudança Já na semana que vem também, beleza? E bom, rapaziada Agora que eu estou aqui no assunto do Batman Eu quero falar uma notícia bem interessante Para quem joga o Fortnite lá na França Tipo assim, apenas na França Eles estão fazendo um concurso De história em quadrinhos Que eu achei muito interessante E um detalhe Esse concurso foi anunciado antes Aí dos vazamentos do evento do Batman Ou seja, eles meio que colocaram Esse evento de história em quadrinhos Junto com o Batman Para ter meio que um sentido, tá ligado? Então olhem só o que eles colocaram Lá no site da Epic Games Apenas da França Anúncio do concurso BD Amateur de BD ou Grand Destinateur Venez nos portaguer Votre plancher sur Universe Fortunité Tá, eu não sei ler francês Eu não faço a mínima ideia O que eu acabei de falar aqui Então eu vou traduzir aqui a página para vocês E como a tradução é feita pelo próprio Google Ela não fica tão correta assim Mas acho que dá para ler um pouquinho, né? Anúncio do concurso BD Entusiasta de quadrinhos ou cartunista Venha compartilhar seu quadro conosco No Universo Fortnite Conte-nos uma história no mundo de Fortnite Na forma de um esboço de uma página Dando liberdade à sua imaginação Para ajudá-lo Fornecemos dois modelos de quadros em branco Você pode usá-los conforme sua conveniência Ou escolher outro modelo de sua escolha Formato 1080x1080 Com 10 caixas no máximo Sua participação pode ser feita à mão, né? No caso, sua história pode ser feita à mão Via software ou fotomontagem Sem restrições no método de realização Seja original Nosso júri anotará suas histórias em três critérios Originalidade da história Qualidade visual geral E fator emocional Os melhores esboços Sairão com muitos V-Bucks Olhem só O primeiro colocado do concurso Vai receber 15 mil V-Bucks Muita coisa O segundo colocado 7.500 E o terceiro colocado 4 mil V-Bucks Aí estão os esboços, né? Que eles colocaram para a galera poder utilizar Para criar as histórias De verdade Eu achei esse concurso muito bacana mesmo De fazer uma história em quadrinhos do Fortnite Uma pena mesmo Que isso é apenas lá na França, né? Ou seja, nós brasileiros e portugueses Não podemos participar desse concurso Mesmo assim Eu achei uma parada bem legal Para compartilhar com vocês no vídeo Quem sabe no futuro Eles trazem um concurso bem parecido Assinam o jogo aqui pra nós Mas por enquanto apenas lá na França Então deixem embaixo nos comentários Se você gostou desse concurso aqui Ou não E se você gostaria de participar dele também Mas bom, rapaziada Agora trocando um pouco de assunto Eu quero comentar sobre um vídeo publicado no Reddit Pelo usuário chamado SideHavoc Ontem eu mostrei aqui no canal Um vídeo também publicado no Reddit Em que mostrou um bug bem sinistro Com a fenda do faiu velho No vídeo apareceu uma skin padrão Na personagem padrão Que não tomou dano duas vezes Da fenda do faiu velho Um bug bem engraçado Que eu dei bastante risada E nesse vídeo agora Também, né? Utilizando a fenda do faiu velho Só que dessa vez não é um bug É uma tática bem interessante Para você conseguir abrir o drop aéreo De uma forma muito mais rápida Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver Essa tática é muito interessante E muito fácil de ser aplicada É só você jogar a fenda do faiu velho Exatamente na marcação do drop Que está no chão Que o objeto que cai do céu Vai acabar empurrando o drop Muito mais rápido Aí no chão Só que um detalhe interessante É que essa tática Só funciona se o drop Estiver caindo um pouquinho Tá ligado? Porque quando o drop Está lá no céu Lá no topo Ainda no começo do seu caminho A fenda do faiu velho Não vai acabar pegando o drop O objeto vai cair um pouco Embaixo dele Ou seja Você tem que esperar No drop cair um pouquinho Aí sim você pode utilizar A fenda do faiu velho Que o objeto vai empurrar o drop No chão Você pega ele muito mais rápido Uma dica que eu achei bem interessante E eu queria compartilhar com vocês Aqui nesse vídeo também Agora eu queria mostrar Outro vídeo publicado no Reddit Dessa vez pelo usuário Chamado Windows Hypers Tipo assim Ele mostrou um bug da moita Todo mundo sabe Que praticamente todos os objetos do mapa A gente consegue picaretar Coletar material Melhor dizendo Só que ultimamente Tem um bug da moita Quando você usa ela Você não consegue mais coletar recursos Tipo muitos deles pelo mapa Você não consegue picaretar os objetos Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver no começo do vídeo Ele não tava utilizando a moita E ele conseguiu né Coletar o material bem de boa E picaretar os objetos do mapa Mas depois que ele usou a moita Ele não tava mais conseguindo fazer isso É um bug muito sério mesmo tá É um bug literalmente Que pode atrapalhar demais Na sua partida Ou seja Eu recomendo você não usar a moita Por enquanto Até que esse bug não seja corrigido Por enquanto A Epic Games não se pronunciou A respeito do assunto De qualquer forma É um bug bem sério Muito chato Espero que já nos próximos dias Ele seja corrigido Ok? Então mande pro amigo seu né Que adora usar a moita Para ele ficar sabendo desse bug né Com certeza Pode atrapalhar ele bastante Para ele ficar alerta Desse bug aqui E hoje eles também colocaram Uma matéria no site da Epic Games Falando sobre o código De apoio ao criador Que agora está disponível Nos pacotes comprados também Olhem só Apoio ao criador Chega às compras de pacote Tem sido incrível ver o apoio de vocês A seus criadores favoritos Na loja de itens do Battle Royale Na página de destaque do Salve o Mundo E na loja Epic Games Com a atualização da versão 10.31 Vocês poderão apoiar seus criadores favoritos De uma maneira totalmente nova Código de criador Agora poderão ser usados Em pacotes comprados Com dinheiro real Como funciona? O processo para apoiar Seu criador favorito Não mudou O mesmo código de apoio ao criador Usado na loja de itens Agora será aplicado A pacotes comprados Com dinheiro real Para apoiar um criador diferente Basta acessar o botão Apoio ao criador No canto inferior direito Aí da loja de itens do jogo Então agora Você também pode Apoiar na qualquer criador favorito Que você gosta Utilizando o código Na compra de qualquer pacote Com dinheiro real Como por exemplo Pacote iniciante Pacote das lendas sombrias Lendas congeladas E tudo mais E se você não sabe Agora nesse final de semana Vai lançar o pacote do Batman Então se você quiser comprar Um novo pacote Me apoiando Eu vou ficar muito feliz De verdade Se você quiser fazer Essa ajudinha aqui Para o canal Ok? E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo É a respeito De algumas mudanças Bem legais Que eles fizeram ontem No jogo E que eles colocaram Lá no Twitter hoje Olhem só Ei Nós implementamos Algumas mudanças ontem Melhoramos a lógica Da tempestade Para evitar Círculos Sinais da tempestade Ocorrendo Nos locais Em que eles são proibidos Tipo assim Nessa última atualização Eles fizeram uma mudança Bem positiva A respeito da Cefizone Em que ela nunca mais É fechada Para as partidas Nas áreas de fenda Do mapa Tá ligado Como por exemplo Via do Varejo Cidade Torta Bosque Gorduroso E Lamaçal das Palmeiras Mas mesmo assim Depois da atualização Muita gente notou Que a Cefizone Estava fechando Nesses locais Então agora Eles melhoraram A lógica da tempestade Para a Cefizone Não fechar Mais nesses locais Aí E além disso Eles reduziram A duração da dança Do taco Pela metade Então lá no bosque Gorduroso Não tem mais tanta Dança do taco Como tinha antes de ontem Por exemplo Uma parada com certeza Bem positiva Também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você é instancioso Para o lançamento Do evento do Batman De amanhã E se você gostou Do concurso lá da França De uma história Em quadrinhos Do Fortnite Eu achei bem bacana Eu quero saber Se vocês gostaram também Então comente Qual concurso você acha Que seria legal Ser anunciado aqui no Brasil Aí no futuro E se você gostou do vídeo Deixa o like maroto Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande para o amigo seu Que está muito ansioso Para o evento de amanhã Para ele não esquecer Que amanhã Às 9 horas da manhã Vai ter um vídeo Lá no canal Fortnite Em que ele vincular A conta da Epic Com o YouTube Ele pode conseguir O item gratuito na conta Ou seja Para ele não esquecer De fato Dessa parada Super importante Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui